Sessão às 14 horas e 14 minutos, convocando outra em caráter remoto e extraordinário para a próxima quarta-feira, dia 26 de agosto, às 14 horas. E para registro foi lavrada a presente ata, que após a lida aprovada, foi assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutro procurador de contas e pelo Gustavo Melo Parreira, superintendente de secretaria que a redigiu. Oi, Ania, 26 de agosto de 2020. É a excursão, ata que acaba de ser lida. Em votação, aprovada. Com a palavra nova secretária. Há necessidade de convocação de conselheiro substituto para votar no processo do município de Lusiana, em que o conselheiro Valsenor Braza encontra-se impedido. Convocamos aí o ilustre conselheiro Flávio, até porque remotamente ele está mais distante. Com a palavra, excelência. Na pauta simples do conselheiro Valsenor Braz de Queiroz, 26 processos. Em discursão, os 26 processos constantes na hora do dia e muito bem relatado pela equipe, pelo colegiado do gabinete do conselheiro Valsenor Braz, em discursão. Em votação, aprovados. Na pauta simples do conselheiro Fabrício Macedo Mota, 16 processos. E o conselheiro Flávio Luna votando no processo de Lusiana. Com a palavra, nova secretária, octobre, conselheiro, professor, doutor Fabrício. Na pauta simples do conselheiro Flávio Monteiro de Andrada Luna, 2 processos. Em discursão, em votação, aprovados. Os próximos são de vossa excelência. Eu transferi a presidência ao ilustre conselheiro Valsenor Braz. Assumir a presidência do trabalho, solicita, senhora secretária, proceder da leitura dos processos, conselheiro Nilo Rezende. Na pauta simples do conselheiro Nilo Sérgio Rezende Neto, 2 processos. Em discussão, 2 processos da pauta simples do conselheiro Nilo Rezende. Em votação, aprovado. Devolvo a presidência do trabalho ao conselheiro Nilo Rezende. É só para justificar. A sessão passada, relatei 28. Então, continuo com a média razoável. Só para dar a explicação que a gente trabalha pela média. Mas a palavra está flequeada aos novos pares. Só para informar a vossa excelência que... Uma sessão aí, com a excelência relator, 80 processos. Exatamente. Eu continuo melhorando a média. Quer dizer, fica com a média boa. Fica com a média boa perante os novos pares. E, aliás, por final, foi o maior número de processos relatados por um conselheiro em uma sessão. É a verdade. Por questão de obra excelência. O concessor veio aqui e pediu para ele acompanhar a sessão. Ele disse que estava offline, pelo YouTube. Só para a secretaria conferir depois. Sim. Se houve algum problema na transmissão. O que ele está em contato com a TI já. Mas, não havendo ninguém interessado para usar a palavra, nós encerramos a presente sessão e convocamos outra para a próxima quarta-feira extraordinária, neste mesmo horário, às 14 horas. Encerrada a hora do dia. Até logo. Boa tarde para o povo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa sessão plenária. Até daqui a pouco. Obrigado. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Lorena, aí você confere, Lorena. Sim, já estou falando com o Fred aqui. Ele acabou de me responder que teve um problema no Ao Vivo, mas ele está baixando ela agora já para o YouTube. Ah, não vai ter prejuízo? Teve um problema, sim. Não, não tem prejuízo, não. Isso. Isso. É isso. Isso.